Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Teammate. Galera, eu tô aqui novamente com o set dos Cerejos e um Hammer, bem conhecido aí, né? Eu tô aqui com o Burning Crusher com 832 de ataque e 240 de elemento fogo. Eu tô com o set completo do Cerejos, galera. Nesse set aqui eu tenho o Constitution mais 2, que vai me ajudar a estamina a descer mais devagar, né? Eu tenho o Mind's Eye, que impede de eu rebater meu monstro. Eu tenho o Focus, que me ajuda a carregar aqueles charges do Hammer mais rapidamente. Eu tenho aqui também o Trap Master, né? Que me ajuda a colocar tanto bomba quanto o Trap mais rápido. E eu tenho o Negate Bleeding, que impede que eu pegue aquele sangramento, né? Que no caso é o skill que o Cerejos utiliza, né? Porém a gente não vai enfrentar um Cerejos, vamos enfrentar um outro monstro aqui que é bem perigoso também. Vamos lá, vamos pegar aqui a peste com a Guildmarn. Opa, calma lá. Fatales ainda não. Vamos lá pra Shrouded Nursila. Vamos enfrentar a Shrouded Nursila ali nas dunas de noite, né? Então eu tenho que me preparar ali no meu hot drink, né? Porque nas dunas de noite fica frio. Vamos lá, pessoal. Deixa eu pegar aqui um Roof aqui. Ataque. Vamos ver se vai ativar as skills secundárias. Se bem que ela não tem nenhum elemento específico, né? O que ela causa bastante é poison, né? E paralisia. Então eu vou ter que tomar muito cuidado com isso daí. O Pyro eu ativei ali pra poder ver se eu consigo utilizar umas bombas que eu estou levando. Porque o Pyro ele também transforma as bombas large em super large, né? Opa. Olá, aqui estou eu de novo tentando... Pera aí. É, vindo te dar umas dicas, porque o Lancer me falou. Eu falei pra ele que a caçada estaria pronta assim que eu abrisse a minha boca. Mas você conhece ele, né? De qualquer forma, parece que a Shrouded... Parece que o menu de hoje é a Shrouded Nursila. Tá. Diferente da outra parte dela, essa daqui ela pode cavar também. E você tem que tomar muito cuidado em cima e embaixo. Isso parece dor de cabeça, né? Mesmo tendo Shrouded no nome, ela não é invisível, né? O Shrouded é tipo envolto, né? Como se ela estivesse envolta com alguma coisa. Tá. Eu ainda estou convencido é que um monstro totalmente diferente é responsável pelos ataques às caravanas. De qualquer forma, a guilda quer que a gente cuide da Shrouded Nursila, né? É, é um bicho perigoso, né? Parece que ela esteve atacando o suprimento de vida das vilas próximas, né? Em várias ocasiões. Então é melhor a gente dar conta dela. Mas não abaixe a guarda, né? E não seja paralisado. Beleza? Dá uma risadinha ali. É, não sei, né? Se eu não vou ser paralisado. Vamos ver, né? Vamos seguir aí pra caçar a Shrouded Nursila. É um bicho bem complicado. Ela começa aqui no centro do deserto, né? Vou preparar aqui um hotlink já. Vou pegar aqui o meu Mega Demon Drug. E preparar. Vamos lá. Ela é bem fraca contra fogo, né? Por isso que eu resolvi vir com esse Hammer. Só que Hammer também não é, assim, na minha opinião, não é a melhor arma pra vir contra ela. É uma arma bem boa. Se eu tiver sorte com essa Shrouded Nursila, eu posso arrancar um dano bom dela aí, né? Ela é bem fraca ali. Opa. Ela é bem fraca na cabeça. Obviamente, de Hammer, geralmente, arma de impacto da fraqueza na cabeça. Eu tenho que tomar cuidado com isso daí, ó. Ela vai me dar Poison. A cabeça dela fica muito alta quando ela faz isso. Opa. Toma cuidado aí que ela acaba ali. Porque ela desce usando o Poison já, né? Ih, mano. Ela fez uma autocorreção, né? Eu tava andando e ela... Tacou o negócio aonde eu fui, né? Opa. Toma cuidado com isso aí, se é paralisia. Vamos lá. Tentando ver se eu consigo acertar a cabeça dela, mas não vai ser muito fácil, não. Opa. Vamos ver se eu consigo o Mount aqui. Tá. Não conseguimos o Mount, mas pelo menos derrubamos. Vamos lá. Carrega aqui. Não, não, não. Mano. Eu não vi nada me acertando, mas tudo bem. Mas ela me acertou, né? Quis arriscar. Acho que não foi uma boa ideia, hein? Eu imaginei que eu poderia pegar o Mount. Pera aí, pera aí. Mano. Mano do céu. Pera aí. Ah, ainda bem que é pouco. Ainda bem que o... Não, 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 não. Não, não. Beleza. Ixi, vou tomar? Não. Deu pra sair a tempo. Vamos aqui pra perto, aqueles lugares aqui. Beleza. Aí, por sorte o bichinho me ajudou agora. Pera aí. Deixa eu me... Deixa eu me concentrar aqui, que esse bicho aqui é meio complicado. Vamos lá. Opa. Maravilha. Prestar atenção. Não, 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 não. Pera aí. Vamos nos concentrar aqui. Eu não quero perder sempre essa montaria, não. Beleza, montaria garantida. Ah, ela ficou num lugar péssimo. E ainda vem esse bicho aqui atrapalhando, ó. Olha lá. Por isso que ela ficou num lugar péssimo. Porque eu fico deslizando. Mano. Vamos ver se eu consigo arranjar um gob aqui pelo menos na cabeça. Não vi nada. Opa, baixou a cabeça. Nossa. Vai ser difícil. Mano. Aí, ó. No nível é uma paralisia. Por sorte, ela não caiu em cima de mim, né? Pelo menos não dá forma pra dar dano. Aí. Vamos ver se eu consigo dar mais um dano de mount aqui. Ótimo. Vamos lá. Venha. Pera aí. Fica quietinha. Fica quietinha. Nossa. Pegou, hein. Quebrou alguma coisa ali. Vamos ver se eu for baixo dela. Vamos ver se ela tá por aqui, né? A gente vai tentando dar dano de mount. E é certo. Opa. Vamos lá. Ah, não. Ela esquivou certinho isso daí. Tem muita calma nessa hora. Opa. Vai sair aqui. Bom que esse golpe vai bem alto, né? Isso aqui é um hit na cabeça. Opa. Ah, tá. Ela tá indo embora. Dá uma de homem-aranha ali. Aí depois ela vai tacar. Eu tenho ali, ó. E vai embora. Beleza. Vamos lá atrás dela. Aquele mapa ali é capaz que eu consiga ir mais um mount também, né? Porque ali você tem... Você tem lugares ali que você consegue subir e pular na direção dela bem mais fácil, né? Vamos usar uns buffs aqui. Afiar a lâmina. O buff de ataque eu usei o Mega Demon Drug. Ele dura ali a quest toda, né? Então eu uso só um pouquinho de buff de defesa aqui pra poder me ajudar um pouco também, né? Ih! Pera aí. Vamos aproveitar aqui. Ih, pegou bem na cara. Essa foi rápida. Não, 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 não. Caramba, ela tá nervosa. Ela tá bem nervosa. Vamos lá. Não, não, não. Vem com a calma nessa hora. Ah, mas foi rápido isso daí, né? Ih! Não vai rolar. Não vai rolar. Ela tá muito nervosa. Ela fez muito rápido ali a segunda parte. Ih, ela tá querendo me combar no chão. Ah, não. Agora ela me combou muito mesmo. Pera aí, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui. Vamos mudar de mapa e vamos se curar. Lembrando que a Shrouded Nursila, né? Ela... Essa daí ela é de rank, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado aí. Opa. Bora. Deixa eu colocar uma trap aqui. Vamos ver se a gente consegue... Fazer um dano a mais nela. Vai embora não, filha. Opa, caiu. Nossa, caiu bem longe da trap. Não é tudo bem. Beleza. Pegou umas marretadas aqui. Olha os binahrabra aqui, mano. Vamos ver se eu consigo acertar a cabeça dela de novo. Vai, vai, vai. Aí, escutou na trap. Nossa, agora ela vai tomar bastante dano. A cabeça é o lugar que ela toma mais dano de impacto, né? Nossa, ela tomou muito dano nessa daqui. Ué. Ué. Ah, já tá indo embora, né? Mas é claro. Eu também não ficaria no lugar. Beleza. Vamos afiar a lâmina aqui. E vamos lá pra cima dela. É, até que tá sendo... Bem tranquila essa quest por enquanto, né? Ela tem o costume de ser bem agressiva, né? É capaz que ela vai ficar mais agressiva aí no final da vida dela. Opa, caiu. Tenta aqui dar dano em direção à cabeça dela. Aqui, ó. Acertei um. Vamos ver pelo barulho. Ela errou algum golpe inimigo ali, hein? Agora ela errou mesmo. Sai fora daqui. Mano, o que que ela acertou? As vezes você nem vê o golpe, mas acerta, né? Ó, já que ela tá aceitando vários mounts, vamos ver, né? Vamos lá. E aí? E aí? Sai. De novo. Tá, peraí. Calma nessa hora. Ih, ela saiu na frente. Tá, aproveitar. Ela não vai deixar eu me curar aqui em paz, né? Então, vamos aproveitar e sair fora do mapa. Não tem por que ficar ali, ela não vai deixar. Quando o monstro é de gerranco, tem monstros aí que dá muita, muita pressão mesmo. É, foi uma coisa que eu aprendi nesse jogo, conforme eu ia jogando, é que não adianta você insistir em querer afiar a lâmina no mapa pra ser mais rápido. Às vezes é muito mais... Mano do céu, não. Ih, arrebateu. Vamos lá. Vamos lá. Coloca na cabeça. Coloca na cabeça. Cabeça também. Opa, caiu de novo. Vambora. O dano aqui é normal. Ainda bem que esse Toxic dela, ele não tira muita vida. Tô vendo ali que ele ficou ativo por pouco tempo, né? Vamos lá. Ela. Eita. Nossa, já caiu, já entrou debaixo da terra. Calma nessa hora. Vamos recuperar a vida. Ih, ó. É, ela tá apanhando bastante. Tem que tentar agressiva mesmo, né? Não, 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 não. Ah, caramba. Peraí. Eu fiquei um pouco mais tranquilo com esse veneno, porque... Bom, mas esse aí tá tirando bastante vida. Vou curar aqui, né? Não sei como eu consegui escapar disso. É, agora ela tá começando a ficar mais chata. Ó. Perseguindo. Beleza. Ah, esse aí eu consegui, né? Vamos lá. Maravilha. Vamos ver se eu consigo aqui na cabeça dela. Vamos, vamos. Opa! Tomou mais um stun. Vamos lá na cabeça. Ah, peguei o ângulo meio errado. Vamos lá. Uma, duas, três. Tá, eu acho que ela deve estar bem próxima de morrer mesmo, porque isso vai muito dano nela. Ainda errei. É, ela tá pronta pra ser capturada. Tá, como eu já usei uma trap, eu tenho uma... Shock Trap, né? Vamos tentar capturar ela com a Shock Trap. Olha lá. Beleza. Tá, enquanto ela tá andando ali na parede, vamos colocar aqui a trap e esperar ela vir. Deixa eu afiar a lâmina pra ver se ela vem, né? Às vezes a gente vai afiar a lâmina e o monstro vem com tudo pra cima, né? Vem, Nersip. Opa, não, não. Tá, não caiu. Ah, isso não é um bom sinal. Ela descer não é um bom sinal. Não, 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 não. Ah, ela quebrou a minha trap. Por isso que eu falei que não era um bom sinal. Ela tá agressiva. Tá muito agressiva. Ah, não dá, não dá. Eu ia acabar morrendo, né? Vamos sair fora, vamos se curar à vontade. Vamos dar aquele tempinho pra ver se ela fica um pouco mais calma. Calma. Muita calma nessa hora. Vamos lá. Vamos ver se ela esfriou um pouquinho. Esfriou nada. Já veio com tudo. Vou com a minha trap e agora já veio com tudo pra cima. Não, 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 não. Não consegui passar por baixo. Nossa, ela abaixa muito essa garra. Realmente vai no chão, né? Não tá dando certo isso não, hein? Nossa senhora. Vai me finalizar mesmo? Não, peraí. Tá, o espaço dá. Vamos lá. Vamos focar aqui, vai. Ela tá bem agressiva. Ela não tá querendo deixar ela fazer nada. Mas ela já tá morrendo. Nossa, trollou. Fingiu que tava morrendo e... Ah, consegui escapar. Mano, que bicho chato. Só falta mais pouquíssimos hits pra ela ser caçada. Vamos lá. Opa, agora eu acho que acabou, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos focar aqui. Um, dois, um, dois, três. Ainda não? Vamos lá. Um, dois... Vou continuar aqui. Aí, finalmente. Me trollou legal aí nesse finalzinho, né? Mas, no geral, foi uma quest até com o tempo razoável. Foi uma caçada boa. Então, tá tranquilo, né? Salvamos. Essa é a Shrouded Nurse. Eu achei que ela ia estar agressiva dessa forma desde o começo. Né? Eu já comecei a ficar na dúvida se essa Shrouded Nurse é de Rank mesmo. Depois eu dou uma confirmada, pessoal. Mas eu acredito que seja, né? A maioria das quests que você pega ali no Raul de Rank 10, elas são G1 ou G2 Permite ali. Eu não lembro se tem quest de G3 Permite. Mas, no momento, a gente tem várias linkpads pra ser G1 ou G2, né? Tá aí. Caçamos a Shrouded Nurse, a subespécie da Nersilla, né? A única dificuldade e a maior diferença dela mesmo é quando ela desce ali, né? Ela tem agora... Ela cava, né? E ela vem pelo chão também. Essa é a maior dificuldade dela. Mas, no geral, é um monstro aí... Eu acho que mediano, né? Se você vem bem preparado aí, você consegue lidar bem com ela. Beleza. Cortex. É, é de Rank G sim. Ela droppou Cortex ali, então é de Rank G. Eu fiquei na dúvida porque, geralmente, os monstros de Rank G estão me dando muito dano. Ela estava, sim, me dando muito dano, mas eu ainda imaginei que ela ia dar mais dano, né? Nossa, aumentei o Hunter Rank aqui gravando o vídeo, né? Beleza. Vou voltar aqui pra vila. E finalizar essa caçada nesse vídeo, né? Bom, é isso, pessoal. Demorou um pouquinho mais essa caçada, né? Um pouquinho mais do que as outras. Mas, se tratando do monstro aí, está mais do que aceitável, na minha opinião. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da caça Shrouded Nursula, né? Ela deu uma trolladinha ali no final, mas, no geral, eu acho que foi bem positivo. Então, vou ficando por aqui, pessoal. Nos vemos na próxima caçada. Falou! Fui!